Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá. Segura! Segura! Deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá. Eu já falei que tenho algo a dizer, ele disse, que falador passa mal e você me disse, que cada um vai colher o que plantou, porque raiz sem alma, como o Flip falou, é triste. A minha busca é na batida perfeita, sei que nem tudo tá certo, mas com calma se ajeita por um mundo melhor, eu mantenho minha fé, menos desigualdade, menos giro no pé. Andam dizendo que o bem vence o mal, por aqui vou torcendo pra chegar no final, é. Quanto mais fé, mais religião, a mão que mata, reza, reza ou mata em vão, vem. E contam coisas como se fossem copos, eu realmente sou copos, todas aquelas coisas, deixa pra lá, eu devo estar viajando, enquanto eu falo besteira, negro vai te matando, então. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso dessa vida, preciso demais de sabapá. Ok, vamos lá gente, o que é a paz, eu quero também, mas o Estado não tem direito de matar ninguém, aqui não tem pena de morte, mas segue o pensamento, o desejo de matar de um capitão nascimento, que sem treinamento se mostra competente, o cidadão por outro lado se diz impotente, mas a impotência não é uma escolha também, de assumir a própria responsabilidade, hein? Cê tem em mente, se é que tem algo em mente, porque a bala vai acabar ricocheteando na gente, grandes planos, paparazzo demais, o que vale é que você tem, e não o que você faz, cê nem bem talher, artista, artista que não faz arte, lavou com o pilates, achando que já fez sua parte, deixa pra lá, eu continuo viajando, enquanto eu falo besteira, nego vai, 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 então deixa. Deixa, 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 deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de sabapá, deixa, deixa, deixa eu dizer o que penso nessa vida, preciso demais de sabapá, Tchau, 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 tchau A procura da batida perfeita Corre, a batida é minha, cheguei crinqueiro No ruim faz a pezinha, quer tudo por dinheiro Solto na Babilônia, procura paz Perder o manual, e agora como faz? João e Maria, cheio de regalia Tô no conto do canalha que fazia acontecer Agora é, está não se mistura com a pele Domingo no Faustão, terça-feira na app Iate, bota fogo, apartamento em panema Uma vida de bacana se eu entra assim pro esquerdo Mas eu busco na raiz, e lá toco esse piquinho É um saco de dinheiro que me deixa feliz A força do samba, a força do rap O MC quer partir, ter um burro que virar esquete É meu som, que mostra muito bem o teu som Onde cresci, onde ando, onde fica, onde eu vou A procura da batida perfeita A procura da batida perfeita O bicho tá pegando, a chapa esquenta O tempo passa, mas a evolução é lenta Mas não tenho pressa, velocidade é essa Não é nada nesse mundo, compadre, que me estressa Porém, há porém, há um caso diferente Que envolve toda a minha gente Não se puxa de ninguém, fica do lado do bem Atitude, amor e respeito também Eu vou no samba, é gente fã A diferença é cara, a gente fuma e eles fã Conteja a raiz pra que tenha bons frutos Já diz o velho ditado, quem tá junto, tá junto E eu tô junto, bicho, tu carrega o meu orgulho Suburbano convicto, sei meu lugar no mundo Não dá coisas que o dinheiro não paga, cê sabe como é Tipo eu e minha preta, só no rolé Qual é esse luna? Perfécto Sonnestá Nústia Sexta? 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 D'accord Cortez Befeu fig Bild Entredmo Perfécto Impicc A procura da parte do